Ai, peraí, deixa ele parar um pouco. Eu olho pra você, eu olho pra você. Isso vai ser engraçado pra gente ver depois. Olá, tudo bem? Eu sou o Sereio, sou estudante de gestão ambiental aqui da IAXUSP e hoje eu estou com uma convidada totalmente especial, a Manu. Eu sou a Manuela, tenho 20 anos, estou no curso de marketing e eu estou no segundo ano. Agora, Manu, pra você, o que é o curso de marketing? Pra mim, o curso de marketing é um mundo muito longo. Então, assim, eu vejo o marketing como uma coisa que abrange o mercado inteiro. A gente estuda bastante o segmento, sabe? A gente vê isso como uma coisa bem importante, porque, querendo ou não, cada consumidor está em busca de um objetivo, tem uma necessidade, e aí a gente identifica essa necessidade e tenta suprir de algum modo, né? Então, a gente estuda bastante esses segmentos e a gente faz bastante pesquisa pra entender o comportamento do consumidor e tal. Então, basicamente isso. Ai, que massa. A IAXUSP foi meio que construída pra ser meio que diferentona, tem várias matérias diferentonas também. Pra você, quais são as características gerais do seu curso? Como que são as aulas, como são os professores, as matérias? Olha, os professores dependem muito. Tem professor que é muito legal, a gente... Ah, sempre tem, né? A gente bucou qualquer curso. Ah, eu acho isso em todo curso. As aulas, elas são bem densas, assim. Tipo, eu vejo que tem bastante conteúdo, sabe? Não tem uma aula que você não sai de lá sem aprender uma coisa nova. E isso é muito legal, sabe? Tipo, é uma fonte de conhecimento diário, assim. Tipo, você tá sempre inovando e vem num lado novo, assim. Eu, particularmente, gosto mais da área de exato, sabe? Se vocês não gostam de cálculo, olha... Ah, mas eu acho que é em qualquer curso de arte, né? Qualquer curso de arte aqui tem parte de exato. Em gestão ambiental também tem. E marketing também tem, eu não sabia. Em marketing tem bastante cálculo, mas eu tô gostando. Tipo, tem bastante estatística, probabilidades, análise, sabe? Eu acho isso muito legal. E os professores? O que você acha dos professores? Então, os professores são gente boa. Tipo, eles são bacanas, assim. Mas eu não sinto uma relação muito próxima entre professor e aluno, sabe? Assim, eu vejo que em outros cursos da EACH tem uma relação mais próxima. E marketing é um pouco mais afastado, assim. Mas eu acho que isso não influencia tanto, assim, na graduação, né? Porque ele tá ali pra te ensinar, não pra ser seu amigo, assim, sabe? E vocês têm, tipo, atividade prática, aula prática e marketing? A aula prática, não. O que a gente tem é, por exemplo, a gente tá tendo aula de pesquisa. Aí a gente coloca na prática como faz uma pesquisa. Então, a gente, tipo, a gente monta questionário, a gente aplica. A gente vai na rua, a gente analisa os resultados, sabe? A gente faz essa parte prática. E o curso é basicamente essa, assim. Até agora que eu fiz, né? Pra você, como que você acha que é o mercado de trabalho? Uma pessoa que é formada em marketing, o que ela pode trabalhar? Que tipo de serviço que ela pode trabalhar? O que você deve imaginar? Marketing tem tanta coisa pra você fazer. Tem que dar pra fazer muita coisa. Desde você empreender e abrir o seu negócio, até trabalhar nas empresas, tipo, multinacional ou nacional, sabe? Nas áreas de venda, de gestão de produto, de canal, sabe? É um universo muito amplo. E é que eu sou mais chegada nessa parte de análise, então eu vejo que tem a parte de pesquisa, sabe? Tem como você analisar a pesquisa, fazer a pesquisa, tipo, montar algo, estruturar, sabe? Então tem muita coisa que dá pra fazer com marketing mesmo, mesmo, mesmo. Não, acho que tipo, não é só em marketing, né? Mas também, por exemplo, em GA, é... Nossa, dá pra você trabalhar de muitas coisas. Pesquisa, com treinadorismo, trabalhar em também multinacional, trabalhar em prefeitura, no governo, sabe? Dá pra trabalhar muita coisa. A partir do momento que você tá na graduação, tipo, você descobre um universo, tipo, muito grande, muito grande mesmo. Acho que a partir do momento que você começa a ir atrás de estágio, você vai ver o tanto de vaga que tem e o tanto de área que você pode se encaixar, sabe? E pra você, por que você escolheu o curso de marketing pra fazer? Eu fiz... eu era em curso do Internacional, né? E aí eu conheci publicidade e marketing. E aí eu falei, nossa, quero publicidade, quero publicidade. Aí eu fui atrás de publicidade e fiquei, tipo, não quero esse negócio, que que é isso? Não, não, não sei, então, sei lá, publicidade pra mim é a do Photoshop, faz uns negócios, faz art, design, tipo, eu não sei fazer isso, sabe? Eu descobri a parte do marketing que é, tipo, mais estratégico, sabe? É mais estudar o mercado e analisar os segmentos, analisar, tipo, o que a pessoa quer, tipo, eu fiz esse produto, a pessoa gostou, tipo, por que ela não gostou, sabe? Vamos tentar melhorar. Entender as necessidades das pessoas, né? Sim, e tentar fazer com que as pessoas sejam cada vez mais bem atendidas, sabe? Pelo produto que ela tá comprando e, tipo, que ela se identifique cada vez mais com a marca. Aproximar a marca do cliente, fazer com que ele se fidelize de alguma forma é muito legal, sabe? E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me atraiu no marketing em si. E, tipo, pra nossa opinião, o que você mais gosta no seu curso? Olha, dentro da EACH, eu acho que o curso, ele pode te oferecer um crescimento pessoal muito grande, sabe? Porque até agora o crescimento profissional eu também tive, mas pessoal foi muito grande, sabe? Tem as entidades, tem o Dama, que é o diretório acadêmico, tem a Marketing Junior. Gente, Marketing Junior é monstro! Jovens da nossa idade, 20, 21 anos nessa faixa, comandando empresas, mano, é muito foda. E eu fiz parte dos dois, né? Eu saí do Marketing Junior faz um mês, mais ou menos, mas no Dama eu ainda tô. E, meu, tanta coisa que eu aprendi lá dentro, sabe? Eu acho que essa foi uma experiência única, assim. Acho que, tipo, foi o melhor momento da minha vida pra eu ter vivido isso. Porque eu cresci como pessoa, eu aprendi muito com os outros. E eu, tipo, eu não acreditava que os outros poderiam aprender comigo, mas eu sei que eles aprenderam, sabe? Porque, tipo, a gente troca experiências, é uma coisa constante, assim. E qual foi a coisa que você menos gostou? Ah, eu acho que a coisa que eu menos gosto são algumas aulas. Tem uns professores que eu fico, tipo, não, meu Deus. Ah, sempre tem, né? Hoje tem aulas e se... Não vou citar nomes pra não influenciar ninguém. Mas vocês vão descobrir, quem entrar em Marketing vai descobrir. Não, tem uns professores que... Não, não descem. Já entendi, já entendi. Acredito que todo curso tem seu professor e que isso estimula. Mas até agora, no segundo ano, não teve nenhum momento, assim, que eu falei, nossa, eu odeio esse curso. Ai, que bom, mais coisa boa do que ruim. Sim. E pra finalizar, qual que é a mensagem que você quer mandar pras pessoas que estão professores no vestibular, que talvez querem Marketing, o que você acha que as pessoas não sabem? Olha, eu acho que eu tenho que desejar só boa sorte, que tá nesse período agora de Fullvest, Enem, concentra na prova. Se você quer Marketing, dá uma olhada maior, tipo, mais profunda, assim, na grade do curso, sabe? É, vê direitinho. Se quiser me chamar também pra conversar, eu serei pra colocar meu contato aí. Com certeza. Vou deixar o Instagram dela aqui e aí vocês conversam. Coloca tudo aí. Pode me chamar e se eu souber qualquer coisa, tipo, que eu puder ajudar, eu tô disponível. E, não sei, só isso. Uma mensagem positiva. Boa sorte nas provas. Se vocês querem vídeo sobre Magritte, arroba, então toma! Gente, esse foi o vídeo falando sobre o curso de Marketing. Se você quer saber sobre mais cursos de Ache, se inscreve aqui no canal, porque eu vou contar mais vídeos. Vou trazer mais pessoas aqui. Fico feliz que ela veio falar de Marketing. Olha, eu adoro a Manuela, maravilhosa. Serei a melhor pessoa nesse lugar. A melhor fotógrafa também, gente. Ai, meu Deus. Ai, me grava, me grava. Gente, dê um like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal. Me siga no Instagram, porque eu conto tudo sobre a Ache lá também, sobre a minha rotina. Enfim, sobretudo, fala aí o seu Instagram, manda pra galera assim. Meu Instagram é arroba, oloco, underline, mamu. Eu vou deixar aqui na descrição qualquer coisa. E é isso, gente. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Um cheiro. Tchau.